Música Começa daqui a pouco a quarta edição dos Diálogos Sociais rumo a Rio Mais 20 e para discutir medidas que vão garantir o financiamento do desenvolvimento sustentável. A repórter Carla Wattier já está no anexo do Palácio do Planalto e tem outras informações. Carla? Oi Adriana, esse é o penúltimo de uma série de cinco encontros que vão ser realizados até a Rio Mais 20 marcada para junho. Ao meu lado está o ministro Gilberto Carvalho da Secretaria-Geral da Presidência da República que é um dos organizadores aqui dessa discussão. Ministro, qual a importância de você desenvolver a sociedade civil nessas discussões que vão ser levadas a Rio Mais 20? É fundamental porque sem a sociedade civil nós teríamos uma Rio Mais 20 muito empobrecida. Nós acreditamos na democracia, na participação e é pela participação da sociedade civil que nós temos a convicção de que a Rio Mais 20 será uma grande conferência. Nós entendemos que a sociedade civil traz pleitos, traz sugestões, traz propostas de um projeto para um novo modelo de desenvolvimento sustentável que pode de fato dar conta das necessidades da humanidade nesse momento. E o Brasil preza muito o aspecto da participação. Nós esperamos fazer dessa Rio Mais 20 a maior conferência já realizada pela ONU do ponto de vista da participação social. Então esse já é o terceiro evento que nós estamos fazendo, preparatório. Hoje nós vamos discutir a questão dos mecanismos de financiamento do desenvolvimento sustentável do ponto de vista internacional. Temos mais um evento ainda para o mês de maio. E agora nós estamos na reta final. São 47 dias para começar a Rio Mais 20, pelo menos do ponto de vista da mobilização lá no Rio de Janeiro. Então é a reta de chegada e por isso a importância do evento de hoje. NBR, a TV do Governo Federal.